Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha mais um item grátis aqui galera A cabeça do sapo do meme galera, todo mundo conhece esse meme aí, eu não conheço Ai meu Deus, galera vou pegar o meu aqui beleza, e vou tá deixando o link do item que você está resgatando na descrição do vídeo Beleza galera, todos os links que vocês precisam estão na descrição do vídeo Que é meu canal secundário, canal da Lê, Discord, grupo do Roblox Vai lá, entra no grupo lá galera do Roblox que eu vou fazer live de novo galera, eu tô avisando todo mundo no vídeo Depois eu vou falar, Japinha não avisou, vai entrar no grupo, entra no grupo galera, vai se dar bem quem for sortudo, beleza? Só vou falar isso, beleza? Quando eu fizer as lives lá vocês vão ver E espero que todo mundo tenha sorte né, espero que todo mundo, mas todo mundo vai ter, uma hora ou outra vai dar sorte Galera, então é isso, esse item já tá grátis aqui, disponível pra você estar resgatando Então corre pra pegar, porque esses itens estão ficando pagos depois E faz esse espaço pra me ajudar, e se ajudar também, né? Que é o que? Se inscrever, deixar o like, compartilhar, beleza? Comenta também e ativa o sininho, certo? Assim o YouTube vai ver que você gostou desse vídeo e vai mandar os próximos vídeos pra você, beleza galera? Galera, então é isso, quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau!